Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça. Enquete já define quem deve sair entre Isul, Paulo André e Douglas. Como todos sabem, na noite desta última sexta-feira aconteceu mais uma formação do paredão. Jesse ganhou imunidade, pois ela ganhou o anjo. Gustavo surpreendeu a todos e foi pedido para ele indicar alguém para o paredão e teria que escolher entre P.A. e Arthur que estavam no castigo do monstro. Ele mandou o Paulo André para o paredão. Foi pedido para ele mandar outra pessoa para o paredão e ele mandou Isovenia. Na votação da casa foi uma surpresa também, 5 votos em Douglas e 4 votos em Nina. Douglas foi o mais votado e completa o paredão. Lembrando que esta semana não tem bate-volta. A principal enquete da internet, a do portal UAU, já aponta quem deve sair do BBB22. Lembrando que o mais votado ou a mais votada é para sair. Isovenia aparece com uma grande rejeição. Ela aparece com 75,75% dos votos. Paulo André com 4,61% e Douglas com 19,65%. Então a enquete do portal UAU está dizendo que Isovenia deve sair do BBB22, pois ela parece sendo a mais votada para sair. A enquete do portal UAU está dizendo que Isovenia deve sair do BBB22, pois ela parece ainda a mais votada para sair. É, parece que ela vai sair no mesmo caminho que Laís saiu, pois Laís estava com 77%, 70 e pouco dos votos para sair e Laís acabou saindo. Parece que Isovenia deve sair no domingo. É isso mesmo. Ela está sendo a mais votada em todas as enquetes, quer dizer, as atuais enquetes agora. Isovenia está sendo a mais votada. Pode ser que a turma do Arthur, a turma do Douglas, a turma do Paulo André estão votando em peso para ela sair. Por isso que ela está sendo a mais votada. Douglas ficou surpreso com o voto de Natália. Em uma conversa com o Gustavo, ele disse, não tinha motivo para ela votar em mim? Não sei porque ela votou em mim. Ele ficou reclamando de ter levado 5 votos. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Isovenia deve sair do BBB-22? E você, quem você acha que deve sair do BBB-22? Douglas, Iso ou PA?